Olá família quadrinista do Brasil, está começando mais um CDQ News, onde pegamos notícias mais relevantes de cultura pop e arte e entregamos pra você em um único vídeo condensado com todo carinho do mundo. Então se liga só, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar seu comentário, se você quiser concorrer à revista da Editora Nemo é só deixar seu comentário aqui neste vídeo ou então no post no Instagram da Casas dos Quadrinhos, que é o arroba Casas dos Quadrinhos. Não se esqueça, você tem que seguir a arroba Casas dos Quadrinhos e arroba da Editora Nemo. Então, sem mais delongas, bora logo para esse vídeo. Finish him! E essa notícia aqui é pra encher o pulmão de ar. Se é fã de Mortal Kombat e de Demon Slayer, você viu que eu homenagei as duas séries agora. Isso já merece um like, né? Demon Slayer, Mug no Train, o filme ultrapassou o Mortal Kombat e chegou ao topo da bilheteria americana em sua segunda semana em exibição. Com mais de 6,4 milhões, o longo do anime acumulou 34,1 milhões desde a sua estreia, superando por pouco a adaptação do game Mortal Kombat. É bem diferente, né? Quem que iria imaginar que a maior bilheteria americana seria um filme de anime que lançou ano passado no Japão? Eu acredito na lâmina. Eu acredito no aço. E você? O filme da Red Sônia, personagem que inclusive já foi ilustrado pelo ex-professor da Casa dos Quadrinhos, Chris Bolson, finalmente viu a sua protagonista. A Rona John Kahneman. Mas não é Kahneman Kahneman, não. É o nome dela mesmo. Ela que fez a Ava de Homem-Formiga e a Vespa. Você lembra desse filme? Eu acho que é um dos mais esquisitos do MCU, não é? E de acordo com Daryl Lude Repórter, o Salloway, que é o diretor e um dos roteiristas do filme, elogiou bastante ela, falando que ela é a personificação da Red Sônia, ou Sondi, como você preferir falar. Se você for um pouquinho mais novo, você me fala. Você sabe com que é com o nome? James Gunn compartilha pôster de O Esquadrão Suicida, criado por um brasileiro. O diretor de O Esquadrão Suicida, o James Gunn, que a gente também tem falado bastante aqui no CDQ News, compartilhou em suas redes sociais um pôster não oficial do filme criado pelo brasileiro Marcelo Denno. Eu acho que é Dan que fala. Cara, se você tá vendo, eu falei errado, você me desculpa. A imagem faz referência do Brave and the Boat 28, que marca a estreia da Liga da Justiça e do vilão Estarro, que vai estar no filme também do O Esquadrão Suicida. O David Filano falou que a força será forte na terceira temporada de O Mandaloriano. O criador de Star Wars, The Bad Batch, David Filore, foi o Good Morning America, um matinal show norte-americano pra promover a animação. Mas acabou, obviamente, dando que responder sobre vários outros assuntos relacionados ao sucesso da Lucasfilm. E uma das coisas que perguntaram pra ele foi sobre o Mandaloriano. Após o chocante final do segundo ano, fãs do mundo inteiro têm perguntado sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer com o Mando, o que vai acontecer com o Groco, o que vai acontecer no mundo do seriado todo. E fazendo um pouquinho de mistério, o diretor e produtor executivo disse apenas que a força será forte nos episódios inéditos. Eu tô empolgado com a próxima temporada de O Mandaloriano. E você? E se você é animador ou artista, eu tenho uma notícia que pode ser legal pra você no futuro. A menos que você more fora do Brasil. Porque a Amazon lançou um novo serviço, que é o Nimble Studio. Que é uma ferramenta de nuvem, onde você consegue criar estúdios virtuais pra você trabalhar animação. É pra estúdios, na verdade. Então, você consegue criar ambientes em nuvem, que a gente sabe que acaba baratando o custo pra pessoa física e também pra pessoa jurídica. É muito mais barato você ter vários computadores em nuvem do que você ter vários computadores físicos. É claro que a Amazon Nimble Studio ainda não tá no Brasil. A gente sempre chega um pouquinho atrasado, mas também porque ela tá em poucos lugares do mundo. Ela tá em Los Angeles, ela tá em Sydney, ela tá em Londres, tá no Canadá e alguns estados americanos. Mas eles falaram que daqui a pouco vai ter um plano de expansão. O Amazon Nimble Studio, por exemplo, pro estúdio médio, custa em torno de 11 mil dólares por mês. O que dá mais ou menos 60 mil reais. Parece muita coisa, mas não é. Pra você trabalhar com animação, é um preço muito bom. A Amazon sempre vem investindo nesse tipo de expansão. Pra quem é programador, já utiliza muita Amazon. Quem trabalha com servidor, já utiliza muita Amazon. E agora ele tem animador que não vai utilizar. E a minha amada Nintendo lançou mais um jogo pra ensinar desenvolvimento de jogos. A Nintendo já faz isso durante um tempo, somente com Mario Maker, que é um jogo do Mario que te ensina a criar jogos. Agora ela tá lançando um novo jogo, custa metade do preço dos seus jogos normais, que é o Nintendo Game Garage Arena. O game designer pode criar jogos com código simples. Então se você tá querendo começar a programar jogos de uma forma bem tranquilinha, esse novo jogo da Nintendo, pra ensinar a criar jogos, pode ter uma boa pedida. Agora, se você quer fazer jogos de verdade e aprender com profissionais, e ter dicas com profissionais de mercado, o Pacto Digital é a melhor pedida. Inclusive, a gente vai ter uma Masterclass de Higging de Personagens nessa próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. Ah, outra coisa. O Vim vai dar um recado aqui pra você, pra poder falar sobre Higging também, porque a gente tem uma disciplina. Porque se você quer aprender Higging de Personagens, de animação, o que é que seja, o Pacto Digital te ensina com os melhores professores do mercado. Então, chega aí, Vim. Oi, seja bem-vindo ao Pacto Digital Academy. Bom, eu estou um pouco incapaz de me mover agora, pois o artista que fez o meu modelo em 3D esqueceu de fazer o Higging. Você não sabe o que é Higging? Tudo bem, pode deixar que eu te explico. Vem comigo. Ahn, pode arrastar a tela para o lado, por favor? De forma simplificada, Higging são estruturas feitas para que o modelo em 3D possa ser animado. É como se você criasse articulações em um boneco. Além de funcionarem como espécies de ossos no corpo do modelo, os rigs também funcionam como uma mini-programação de movimento, podendo ser desde movimentos básicos, como mover um braço, até criar expressões emocionais no rosto do seu personagem. E tudo isso você pode aprender aqui, no Pacto Digital, com professores competentes e experientes na área de jogos e animação 3D. Ao longo das aulas, você vai entender a lógica e as ferramentas do rigging, enquanto cria um rig seu, desde a edição e o posicionamento de bones até a interface, lógicas e mecânicas. Espero te ver aqui no Pacto Digital, criando vários rigs e poses para os seus modelos. Até logo! O Playmobil volta para o futuro. Porque o De Volta para o Futuro agora tem nossa própria série de Playmobil. Já faz um tempo que o Playmobil está investindo um pouquinho em nostalgia. E o editor vai deixar aqui na tela algumas peças da coleção. Aproveitando, se você tem filho, sobrinho, amigo, parente, entre 8 e 12 anos, ainda temos as últimas vagas no curso de Arte para Crianças, que é um curso 100% online, mas com o professor na videochamada, na Casa dos Quadrinhos. Então anda rápido e se inscreve, porque é realmente só até essa semana, hein? E o Estado Invisível Em entrevista recente a editar o Spy Magazine, o ator que interpreta Drax, o Dave Bautista, revelou que Guardiões da Galáxia 3 provavelmente será o seu último filme como personagem Drax. O ator ainda comentou que o terceiro filme da franquia irá concluir suas obrigações contratuais com a Marvel. E se você está acompanhando o mundo de cultura pop, você sabe que o Dave Bautista já está tendo alguns problemas com a Marvel desde o saído do James Gunn um tempo atrás. Bem, a estreia é ano que vem, na verdade dia 5 de maio de 2023. Será que a gente vai ter um desfecho emocional de Drax? Porque o personagem também, ele vivia muito por causa do Thanos, né? Eita nóis! E se você curte assistir os seriados da Marvel no dia de lançamento, você vai ter que mudar um pouco o seu calendário, porque Loki vai começar a sair nas quartas em vez de sextas. Todo seriado, na verdade o Wando e o Falcão, saiam sempre na sexta-feira, agora Loki vai sair na quarta. Loki estreia no dia 9 de junho na programação e será exibido todas as quartas-feiras. E isso aqui não é trapaça, viu? Eu estou falando a verdade. Netflix anuncia série baseada em Lady Killer, graphic novel da Dark Horse. De acordo com o Deadline, a Netflix acabou de encomendar mais uma série baseada em HQ. No caso, dessa vez é Lady Killer, que conta a história de uma dona de casa que é uma assassina altamente treinada. A Blake Lively, de Gossip Girl, ela será produtora do projeto e ainda vai ser a protagonista, a Justice Ludler, que é uma dona de casa que também é uma assassina de aluguel altamente treinada. A gente ainda não tem mais informações, só que daqui a pouco a gente deve ter mais notícias, porque a Netflix não dorme muito em ponto não, geralmente ela lança as coisas mais rápido. Tirando algumas temporadas novas, né? Black Mirror. A conta de Stranger no YouTube publicou um vídeo curto e enigmático, mostrando televisões fora de sintonia, que é momentos que a imagem muda para objetos e cenários ficando progressivamente mais cheios de sangue. Dona da Netflix ainda não deu previsão de estreia. Está vendo, Netflix? Fica difícil de defender desse jeito. Me diz aí, estanceou para Stranger. Sim. Família Quadrinística, por essa semana é tudo isso. E não se esqueça, se você quer ganhar o livro e revista da Nemo, não deixe de seguir a Arroba Casa Quadrinhos, Arroba Editora Nemo, e comentar aqui no vídeo, ou comentar no post do Instagram, qual notícia você gostou mais. E é isso aí, nos vemos na próxima semana. E, ah, tem uma novidade. Se você não viu a nossa última live no Arroba Casa dos Quadrinhos, no Instagram, ou aqui no YouTube, a gente lançou na última semana a vinheta oficial da Feira dos Quadrinhos. E o editor vai deixar aqui, se você não viu, para você ver agora, hein? Então, roda aí, editor! E não se esqueçam, Metal is the Law. E não se esqueçam, não se esqueçam. E não se esqueçam, não se esqueçam, E não se esqueçam. E não se esqueçam, não se esqueçam.